A galera vem falar comigo, porra, é irado seu estilo de vida, um estilo de vida mais simples, minimalista, pé descalço, e na porra, eu não sei se é pra mim, porque eu gosto de ter as minhas roupas, eu gosto de ter o meu conforto, eu gosto de ter boas coisas e tal, então eu não quero ficar só descalço e ter pouca coisa e tal. Eu também. Então deixa eu só fazer um adendo a esse pensamento, porque minimalismo não é voto de pobreza, minimalismo não é desconforto, minimalismo não é não ter coisas, minimalismo é você focar no essencial, é você ter apenas aquilo que tem sentido e que gera valor pra sua vida. E se uma casa confortável faz sentido e é essencial pra você, tá ótimo, é pra você ter, não tem problema nenhum. Então, se ter um carro super caro, com um monte de funcionalidades legais e tal, é importante pra você, é essencial pra você, tá tudo bem. Não tem certo e errado no minimalismo, não tem regrinha que você, pra ser minimalista, precisa fazer isso, tem que fazer isso. Não, tem porra nenhuma, chega de cagação de regra aí na internet, que todo mundo falando que você tem que fazer e tal. Você pode ser o que for, nem precisa ser minimalista, essencialista, um nome que, você não precisa de nome pra nada. Mas o mais importante, a essência do minimalismo, é que você vai eliminar todos os luxos desnecessários. Que merda, hein? Sabia não? Tudo aquilo que não é essencial, tudo aquilo que é, que tá sobrando na sua vida. Eu tenho certeza que tem várias áreas que você pode identificar isso. E não precisa ser só em relação a bens, tá? Os bens, as coisas, é o mais óbvio, porque é muito fácil você ver que tem uma porrada de coisa que você não precisa. Mas você pode adotar esse pensamento pra relacionamentos, pra experiências, pra negócios. Então, inclusive, tem um livro muito bom que se chama Essencialismo, que é uma visão de princípios muito parecidos do minimalismo pra negócios, pra empresa, pra carreira, pra produtos. Então, tudo que traz priorização, senso de importância, isso tudo vai ajudar muito com o pensamento minimalista. Então, exemplos. Eu, quando comecei a adotar o minimalismo, eu comecei pelo meu armário, que era o mais óbvio, que eu tinha roupa para o caralho, roupas que eu não usava há três anos, há cinco anos. Então, eu comecei a doar, 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 eu continuo doando. A cada viagem que eu faço, quando volto lá pro meu armarinho, que eu tenho hoje um armário onde eu boto toda a minha vida, tá? Nesse armário e na minha mala, eu sempre volto e dou mais coisas. Porque eu vejo que foram coisas que não foram necessárias. Eu viajei, passei três meses fora e não senti falta. Então, as roupas são muito óbvias. Relacionamentos tóxicos, você também, aquela amizade, aquele familiar. Familiar não dá pra você demitir, né? Mas você não precisa ficar forçando a barra, tá lá o tempo todo com essa pessoa que só te suga, ela é negativa ou a mesma coisa com um amigo que, um colega, uma amiga que fez muito sentido numa fase da sua vida, onde você tinha interesses em comum e hoje em dia não faz mais. Você não precisa forçar a barra. É verdade. As amizades são cíclicas também, tá tudo bem. Então, o minimalismo, ele é um pensamento, é uma filosofia de vida que pode te ajudar em diversas áreas, inclusive no momento de transição de carreira, onde você pode olhar pras suas finanças, onde você pode até fazer uma grana vendendo coisas que você não precisa mais. Você vai fazer uma rendinha extra aí pra ajudar a te investir no projeto. Você destralhando sua vida, você vai ter muito mais leveza. E é isso que o estilo pés descalços defende, né? É assim que eu sinto hoje, eu só abraço o que é realmente essencial pra mim. E aí o essencial é o que tá diretamente conectado com os meus valores, que são liberdade, amor e paixão. Então eu preciso ter liberdade no meu trabalho, liberdade geográfica, liberdade de horários, liberdade de expressão, liberdade financeira. Eu tenho que amar o que eu faço, eu tenho que ter paixão pela minha arte, pelos meus projetos, pelos meus alunos, pelas pessoas ao meu redor. Eu tenho que ter crescimento contínuo, então escolher projetos que me permitam estudar e crescer continuamente, exploração, então sempre testar coisas novas, a viagem tem um papel muito forte nesse sentido. E tem uma série de outros elementos que eu vou conectando com o minimalismo e vou trazendo e desenhando a minha vida em função disso, do mais importante, do essencial. Beleza? Então eu espero que tenha feito sentido. Se você curte conteúdos como esse, dá uma olhada embaixo, clica no botão, me siga nas redes sociais, Instagram, YouTube, onde eu tô produzindo todo dia conteúdo pra você. E se você gosta de gerar valor, envia esse vídeo aí pra três pessoas, manda o link pelo WhatsApp, fala por que você pensou nelas e assim você me ajuda e ajuda essas pessoas também a crescerem, além de ser valorizado e gerar valor na vida de outra pessoa. Beleza? Seguimos!